Nós estamos nesse restaurante popular, estou nervoso, nós da TV do povo, olha o que aconteceu, de quem que é a culpa? Vamos entrar aqui dentro, para saber de quem que é a culpa, culpa, ou se é da prefeitura, do governo do estado, de quem que é a culpa? Olha o que aconteceu com o nosso restaurante, quebrado, pichado, janelas quebradas, fogo quebrado, luzes quebradas, isso tem algum vergonha? Os restaurantes, eu nunca almocei aqui, mas eu sei que é bom ver luzes quebradas no chão, banheiros quebrados, vamos mostrar o banheiro aqui, Cagaram aqui, foram, cagaram aqui no restaurante, aqui é o banheiro, quebraram o banheiro, todo, não vamos entrar, porque está cheio de bosta e mijo, Aqui está em, explicado, o banheiro todo cagado, ali é onde ficava os, vamos ver se está com bosta aqui, se estiver com bosta a gente não vai entrar, até que não está com bosta não, Aqui, aqui ficava o, negócio de, de incêndio, vamos sair, porque o cheiro está, ainda acreditável, mas aqui dá pra gente, ficar aqui nesse pedaço, porque não tem bosta aqui, nesse pedaço, Vamos ver aqui, esse local, que não sei que local é esse, esse é um lugar onde, um dos lugares onde ficava comida, né, onde recebeu comida, Aqui tem outro, um cômodo, lá fora tem as grades, né, aqui, aqui é, tudo fechado, fecharam, esse cômodo aqui, Vamos ver que cômodo é esse, esse cômodo aqui, ah, é as bilheterias, aqui não é um cômodo de nada, Aqui é onde ficava as bilheterias, para a compra dos, das comidas, vamos ver aqui mais o que tem, Aqui é um cômodo, aqui, ah, não, aqui era um banheiro, banheiro profissionalmente, né, Aqui também é um banheiro, não sabemos de que banheiro é, o fedor está absurdo, o fedor está fedendo demais, Vamos entrar nesse cômodo aqui, né, e ver aqui, Tem gente ali, mas, vamos ir para lá, também, Aqui ficava, ah, não, aqui também era um banheiro, aqui eram outros banheiros, provavelmente, Aqui era a famosa escada, aqui era uma, uma escada, provavelmente, né, uma escada, E aqui, esse corrigão aqui, não sabemos, a gente estava, maculha, pedaços de lâmpada, tudo jogado, Ah, nós estamos, nós passamos pelo corretório aqui, então, nós estamos aqui mostrando a indignação desse restaurante popular, Todo sujo, todo flameado de bosta, mijo e sendo despreservado, Aqui também a indignação da TV do povo, mostrando o restaurante popular, todo abandonado, A maria fumaça também, do, lá do Poço de Evoa Limpa, estava abandonado também, Mas, a gente foi, deu uma até ao pau, arrumou ela, mas ninguém anda, Porque não põe para funcionar, Nós entramos aqui, com o jeito de entrar, aqui, porque o vidro estava quebrado, né, Então, dá para entrar, mas, olha aqui, restaurante popular de Ipatinga, Sebastião Guedos de Bicalho, é o que construiu esse restaurante, Então, está a nossa indignação aqui, deixe o seu like, suscrição em youtube.com.br, tv do povo, Tchau, estou triste,